A gente tá num hotel horrível. A gente chegou e a polícia tava lá porque tinha um cara pelado e que tava andando ao redor do hotel. Tá. Se não vão assaltar nós no meio da madrugada, drogado, tem janela quebrada, tem briga. Não tá funcionando o elevador há dois meses, não cheira muito bem. Espera, espera, eu parei. No mínimo dois meses. Aqui é o ar, a gente não ligou, tem medo, se a gente ligar, foi a barata. Que medo, como é que vai ser esse lugar? Não, quando eu tava lá e eu tava vendo, né, pra chegar pra ver se tinha uma seringa, alguma coisa do tipo. Seringa? Eu não tô brincando, tem um monte de drogado lá. Eu tava com medo de abrir uma gaveta e ter uma cabeça, alguma coisa do tipo, eu não tô brincando. Olha, de fora não é tão mal. Aqui assim não é tão mal, o problema é escada mesmo. Olha as árvores bem winter. Olha, de fora não está tão mal quanto o Leonardo falou. Vamos ver. O cheiro eu senti já, né? Ai, que linda árvore. 300 é redondo? 300. Sim, redondo? Realmente é fedido. Hã? Realmente é fedido. Hã? Mas não é fedido uma c... Não é fedido. É fedido. Cigarro. É, eu acho isso não comido. Cigarro? Ó, aqui dentro do fede tanto, como vocês falaram. Então não tá vendo? Pichada? Aqui. Só não é pichado. Ah, você tá se fazendo salame, né? Depois fica pedindo aonde, aonde? Só que não é pichado. Pichado? Pois é. Ah, não é tão mal quando vocês falaram, não. É, calma. Eu sinto o cheiro de limpinho dos lençóis. E aí que eu vou olhar. Eu achava que a gente ia estar no Bates Motel. Antes estava bem pior. As escadas. Então é um lugar que você está desbogada. Ó, bem simplinho, mas tá bem ok. Bem ok. É literalmente o hotel mais barato da cidade. É? A gente vai fazer a mesma coisa. Ai, Jesus, tem que encaixar de novo. É o que? O creme? É o que? A pasta da Bela estourou, é? Como é que tu tem esse pedaço de unha ali? Eu comprei pastíssimos que não ia na bolsa. Essa coisa é mais alerta. Tu vai escovar os dentes com isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Sobrevivemos. À noite. E assim, os meninos estavam exagerando. Claro que não é o melhor hotel do mundo. Mas também já ficamos em hotéis ruins na vida. Olha, nem acho que foi o pior hotel que eu já fiquei na vida, viu? Agora estamos indo para Aspen esquiar. Se fui pobre, não me lembro. Nós estamos aprendendo aqui como mexer nesse carro. Dá para esquentar o assento, dá para esquentar o volante aí. Útil. Até na Flórida, às vezes, seria útil, viu? Sim, tu nunca saiu de manhã dirigindo com o volante duro de frio, né? É, mas tu não pegou frio, frio valendo mesmo ainda. Faz frio, frio. Faz, faz. Vamos tomar um café. Oba, cafezinho. Médio ou forte? Médio. Extra shot? Não. Acho que não. Peguei, olha o que que tem aqui, ó. Brazilian blend. É, eu peguei um Brazilian blend. Só que nós íamos depois, só. Creme para as mãos, né? Eu ia trazer Bepantol para as unhas, eu esqueci. Não sei se nós não teremos que pegar Bepantol numa farmácia, então. Ele tem um dos se tu quiser. Uva normal? Está menos um. Olha que lindo que está. Assim, ó. Nova Prata fica essa temperatura direto no inverno. Só que não neva, porque o sol está sempre azul. Lindo. É. É seco. Aqui, pelo menos, tem a neve para ver. Nós vimos uma... É loja, né? Só que é externa, de árvores de Natal. Aí, não deu tempo de pegar a câmera, mas com a neve nos pinheirinhos. Coisa mais linda. Olha, para quem conhece Porto Alegre, nós estamos nos sentindo aqui na Avenida Ipiranga. Olha o dilúvio aí, congelado. O prédio Belas vai estar lá no fim. A Bela está dizendo que é a PUC que vai estar lá no fim. A Bela é do contra. Agora entendi. Aqui é a Guaíba. E aqui tem uns prédios. Guaíba está lá para o fim. Aqui tem o prédio Belas. Aqui até inclusive é a mamão. Aqui é a zero hora. Inclusive é o mamão aqui, que nem lá, né? Isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, que nem lá. Tu falou que o prédio é o prédio do Dudu lá, para a direita. É, isso. Olha que linda dali, olha. Guaíba está para lá. Daí daqui a pouco tem aquela ponte lá que é um M, né? Ah, mas lá para lá, naquele sentido lá, né? É. Bem, então quando a gente estava em Glenwood Springs, né, eu pesquisei coisas para fazer lá na cidade. Daí eu encontrei lápide do Kitty Curry e Doc Hall, alguma coisa. Eu descobri literalmente deles naquele dia e eu decidi ver aquela lápide, né? E era muito legal lá, para chegar no cemitério tinha que dar um monte de voltas para subir em cima do morro e tal. E, então, ele nasceu, acho que foi Iowa, ele foi para lá e ele roubou um monte de bancos, roubou um monte de trens e tal. Em 1904, ele roubou um trem com os amiguinhos dele, só que acabou fedendo e eles estavam prestes a ser capturados. Então, ao invés de ser capturado, ele decidiu se suicidar e ele foi enterrado lá. E o amigo dele, o Doc não sei o que, ele tinha uma propriedade, foi comprado uma propriedade para ele ser enterrado, porque o cemitério era privado na época, hoje em dia é público. Só que como era privado, acabou se perdendo onde que ele foi enterrado. Ele está enterrado não no cemitério, mas você sabia onde. Então, tem uma lápide, só que ele não está enterrado lá. Só para mostrar que ele está enterrado no cemitério, mas não no lugar. Explica lá. Muito interessante. É só pinheirinho mesmo. Que fofo. Pinheirinho não, pinheirão. Pinheirão, né? Parece que a gente está vendo tudo parece branco hoje. Parece, né? Não tem cor, que estranho. Mas é muito bonito. É lindo, lindo. É super cênico. Ah, dá algum saudade de vocês? É. Fazer uma semana? Uma semana? Não, não faz uma semana. Eu disse quase uma semana. Ah, e alguns dias só. É, quase, por um dia. Estava chorando de saudades? Sim. Todas as noites eu fazia um escândalo, eu chorava antes de dormir. Ah, é? Agora tu já está com a gente. Sim. Olha essa vista, olha essas casinhas ali. Que coisa linda. Tinha um lago congelado ali atrás. Olha isso, que coisa mais fofa. Parece de filme. Vai a você ser? Não. Não está assistindo, hein? Tem que estar assim. Parar para ir no banheiro. Nós não pegamos nada para comer lá, mas aqui tem um sambuixinho quentinho. French Toast. Nossa, eu fiquei com vontade. Gostei. Dois por seis. Quando eu estava aqui antes, eu vim com o meu namorado aqui, duas semanas atrás, a gente estava indo para Georgetown. Leonardo! O que? E rolou os olhos só porque eu falei que eu vim com o meu namorado. Pouco ciumento. A gente estava indo para Georgetown pegar um trem e tinha horário. E do nada, a neve cai na nossa frente. A neve? Sim, uma avalanche. Só das montanhas. Eu achei que era a pedra. Nossa. E aí, a gente foi trancada por meia hora até chegar o caminho a limpar. Sério? Como é que tu não me contou isso? Eu estou cultivada. Trancou a estrada? 17 graus Fahrenheit. Olha ali, Bela, quanto é que é. Olha que coisa linda. Ali tem uma estação também. Ai, que lindo. Estamos a menos 10. Menos 10. Sensação de menos 13. Senhor, que medo. Meu Deus, olha o que é isso. Olha o caminho do Walmart. Estava escrito Ice Road. Vamos botar no sistema de... Aquilo lá podia ser o plano de fundo do Google. Podia, olha que coisa linda. A gente vai parar em Brisco também. As casinhas bem diferentes aí, ó. O lago congelado. Sim, sobe. Direita. Ah, tem uma Scenic Area. Ali, ó. Tá dizendo. Então é uma área Scenica. É pra tirar uma foto aqui, né? É. Esse fundo. Que lindo. Vamos ver. Frisco. Da Arisco. Frisco é onde eu iria morar. Frisco é uma das duas mais crianças. Meu Senhor. Vamos pisar a neve derretida pela primeira vez aqui. Isso aqui é velha. Ah, isso aqui é bem dura. É, a bendura é difícil. Aqui é de ontem. Aqui é de ontem. A neve? É. Olha lá o lago congelado. Que coisa linda. Sim, olha a Bela e seus pompons na orelha. Ele tava correndo, ó. Já temos tudo congelado. Vou colocar mais uma meia ali por cima. Aqui eu fui fazer um snow tubing. Ah, é? Aham. Eu vi aqui. Um lugar aleatório aqui pra ter uma cidade. Aqui todas as cidades que agora são de ski, ficam nas montanhas e tal, eram de minério. Ah, é? Vira pra cá pra falar. Não, todas as cidades aqui que eram de minério e tal, se desenvolveram no final do século XIX. Depois faliram, ficaram falidas até a década de 60, 70. Depois criaram os skis e agora elas são ricas, famosas, se não sei mais do que. Elas eram falidas até década de 70. Sério? Aspen também? Sim. Olha, também não são todas as cidades que conseguiram se ressuscitar e tal. Porque tem várias cidades que eram de minério e não sobreviveram até década de 60, 70 pra começar a desenvolver pra ski. Não existem mais. Então aqui tem bastante cidade fantasma também. Tanto é que a gente foi em uma e a gente vai mais depois. Tô tentando esquentar meus pés. Parece tipo de patas, sabe? Vou botar mais uma meia porque só as duas eu não tô conseguindo. Imagina viver assim. Ele tem um monte de placa decorada. Não sei o que tem. Como é que é o nome dessa cidade então, Leon? Braggin Ridge. Olha, patroa lá. Ele tava aqui, inclusive, ontem. Só que a Amazon chega aqui. Esse é outro ponto. Deve chegar. Se a Amazon não chega, então não mora. Ah, deve ter a Amazon e deve ter o Walmart também. Nós vimos o caminho. É, pois é. Vimos o caminho. Já é, mas no meio da Amazônia. Ah, não sei. No Brasil, não sei. Mas aqui tem. Imagina eu morar aqui. Ah, ah. Desolado que tu tá. Não, não, não é nada. Aqui é dead end. Olha as casinhas ali. Coisa linda. É, 7 milhões em uma casa. Quem quer? Tudo bem, eu posso pagar 100 dólares por mês. Mesmo nessa vista. Nossa. Eu tô impressionada com as casas aqui. São assim, ó. As que a gente projetaria na faculdade de arquitetura. São as que a gente sonharia em construir. Lindíssimas. Assim, ó. De cair o queixo. Outra coisa que chamou nossa atenção aqui. Eles têm bastante cachorro. Cachorro grande. E os cachorros não usam nada. Nem botinha. Nem casaco. Nada. Eu me lembro que na Escócia. Eu e o Edson tava lá. E tinha um morador de rua. Eu acho que ele era morador de rua. Porque ele tava lá no chão. Deitado. E com cachorro. E os dois. Super bem agasalhados. O cachorro também. Super bem agasalhado. De um morador de rua. Não. Acho que não. Não dá pra ver direito. Mas tem um lago aí. Que cidadezinha fofa. Essa é frisco então? É aqui que eu quero morar. Tá bom. Então tá, Bela. Tá bom. Eu venho te visitar. A Bela disse que comprou uma touca. E a mulher disse que era pra ela voltar. Nós estamos tentando achar aqui onde é que é. Voltar que ela ia te pagar um café, né? É. E daí conta a história da tua touca. Que tu achou que era pele falsa. Achava que era pele falsa. E eu achei ela boa demais. Pra ser verdade. Fui ver e a pele de coelho. Daí entrou em luto e não usou mais. Não, não usei mais. Você joga as meninas aqui? 13,49. Eu acho que é aqui, mano. Que nome do meu esteve. Essa aqui. Angela. Ali, ó. Angels. É ali? Eu falei que era Angel. Fua. Ela vai visitar a amiga dela. Fechado? Ah, 11,30. Que horas são? Mas aqui que comprei, ó. Tem um monte de férias de verdade lá no fim. Ai, que pena. É dentro de duas horas só. É só nove milha. A única comida diferente é taco. Comida mexicana. Museu, olha que coisa mais fofa. Vou aproveitar e ir no banheiro de novo. É de railroad. Hã? Se não me engano, esse museu é de railroad. Ah, deve ser legal. Ah, nós podíamos ir ali. Eu acho que é um rio. Olha que bom aqui. Como é que se chama? Good Hill. Pois é. Que colé aqui. Vamos lá. Voltar para a viagem. Thank you. Eu fiz eles pararem aqui para nós ver essas esculturas, ó. Típica de filme. A escultura em madeira dos ursos. Da águia. Olha que legal. Olha a cara desse macaco. Muito legal. Ó, 199 dólares. A chave não é porta. A chave não é porta, nossa. Foi fechado. Está aberto? Bare feet only. Que legal, gente. É que tem muita madeira aqui, né? Então, e as casas também são de madeira. Muito legal. Olha, são filhos de pessoas que deixaram assim, né? Pois é, né? Nossa, as pedrinhas, Bela. Nossa, que chamo louca por pedra. É, que legal. Esse aqui também é bonito. Ametista? Ah, muito brasileira. Capaz de vir de lá. Eu tenho essa escultura dessa águia ali. E um ninho. Que coisa diferente. Que lindo. Minhas mãos já não existem mais. Estão congeladas, duras. Olha como são pinheirinhos de Natal. O que será que é? Tem um monte dessas runaway truck ramp. Que é nas descidas. Esse caminhão perdeu freio. Sobe aí. Interessante. O desenho das pedras. Eu tô encantada com a relação entre a natureza e a arquitetura aqui. E tô encantada com a arquitetura. Tá, e tô encantada com a natureza também, separadamente as duas. Mas a relação entre elas. Tô achando a coisa mais linda. Quando os morros aqui do lado de cá, por exemplo, tem menos pinheiros. São mais de pedra. Não sei se vai dar pra ver ali. Ah, as construções são mais de pedra. Aí o lado de cá, quando tem mais pinheiro, que não é o caso agora, não tem tanto. Mas aí se vê as casas de madeira. Às vezes, ao mesmo tempo, aqui tá a casa de pedra e aqui madeira. Eu achei super interessante isso. Eu tava comentando, de repente, eles tiram do próprio terreno pra construir a casa. Muito legal. E eu tava comentando também que quanto mais eu conheço o mundo, mais eu entendo a frase do... É do Pedro Álvares Cabral. em se plantando tudo dá quando ele chegou no Brasil. Porque eu tava imaginando assim, a nossa cidade no Brasil, lá na Serra Gaúcha. Tu pode construir uma casa de pedra, tem basalto. Capital nacional do basalto. Pode construir se quiser. Tem basalto pra pedra. Tem madeira. Tem tijolo. Nós temos acesso a água fácil. Coisa que aqui é mais difícil, né? Então eu entendo... E o Brasil inteiro é assim. Tô falando a minha cidade, mas o Brasil inteiro é assim, né? Então eu entendo mais. Agora, conhecendo outros lugares sobre abundância de recursos naturais do Brasil. Aqui ela tem uns arbustinhos e tem a neve só debaixo deles. Porque ela já derreteu do resto. Algum geólogo pra me explicar a formação dessas rochas aí. E que tipo de pedra é essa? Vermelha em linhas assim. Esse é o hotel. Parece fofo. Me lembrei do episódio aquele do pica-pau. Não há vagas. Não há vagas. Melhor? Eu achei bem legalzinho. Deixa eu mostrar aqui de fora. Vai muito a cara do Beitz Motel aqui, ó. Olha ali. Tem dois andares só. Tem poucos quartos. Tem uma grafinha. Vamos ver o quarto. Que vaso estranho. Eu nunca vi um vaso assim. Tem até botões, gente.